Yop Não vem nessa de engana que seu passado te condena Na balada com as amiga tu vinha roubando a cena Mas geral já te conhece e pra mim você não mente Uma vez malandra, malandra sempre Uma vez malandra, malandra sempre Uma vez malandra, malandra sempre Ela faz a amizade com as amiga na maldade Vê o namorado dela e faz cara de vontade Sou termido jacara então vê se muda sua mente Uma vez malandra, malandra sempre Uma vez malandra Não vem nessa de engana que seu passado te condena Na balada com as amiga tu vinha roubando a cena Mas geral já te conhece e pra mim você não mente Uma vez malandra, malandra sempre Uma vez malandra, malandra sempre Uma vez malandra, malandra sempre Ela faz a amizade com as amiga na maldade Vê o namorado dela e faz cara de vontade Sou termido jacara então vê se muda sua mente Uma vez malandra, malandra sempre Sempre, 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 sempre Uma vez malandra, malandra sempre